E aí galera da Nós da Fita TV, diretamente de Caraguatatuba, nós estamos aqui com o Luiz Trilli e a Cida Ventura, que, meu amigo, vocês andaram quanto de carro para chegar aqui, em São Roque? Uns 260 quilômetros. Ah, os caras vêm no dia, vocês gostam, né? Fala a verdade. Vem lá, amor de Deus. Estamos aqui para isso, né? Agora é o seguinte, vocês iam para ganhar, né? Para ganhar. Uma coisa, vocês vão de duplinha. Com menos uma medalha, vamos ganhar. Vocês vão de dupla ou vocês vão de na solo? Dupla, dupla. Esse ano só dupla. Esse ano só dupla. O bicho vai pegar então? Vocês já ganham na primeira etapa, né? É uma primeira. Quer dizer que agora vamos manter inscrita? Vamos lá lutar, né? É. Quem sabe? Que beleza. Então Caraguatatuba é o lugar ideal para treinar? Para aqueles morrão desgraçados que tem lá? Olha, quem fez aquela serrinha da Limeira sabe que lá não é para qualquer um. É. Então vocês estão sabendo que o Luiz Ventura... Opa, Luiz Ventura foi bonito, hein? Luiz Trilha. E a Jacinda Ventura vão enfiar a bota aqui. Nós vamos conferir. É Nós da Fita TV. É Nós da Fita TV. Vamos lá. Aí galera da Nós da Fita TV, nós estamos aqui com a Bruna de Moura. Não é isso? Isso. Confere. Confere. Que vai hoje na categoria das feras, das meninas feras. Aqui não tem juvenil, nem júnior, nem nada. Hoje tem a Pro. Rio de Janeiro, então desde quarta-feira sem pedalar agora... Tá, mas o que você foi fazer no Rio? Foi tomar banho de mar? Não, não. Não, o que você foi fazer? O que você foi fazer? Não. Atenção pro pessoal da Scott aí. Escuta só, o que você foi fazer no Rio? O que você foi fazer lá? Eu fui tirar o visto americano. Americano? É, poder competir lá nos Estados Unidos. É, você vai pro campeonato mundial lá? É, a Copa do Mundo. Copa do Mundo, você vai encarar aquelas gringas lá, meu? É, vamos encarar, né? Vamos ver o que vai dar lá. Você vai dar um tijolaço? Um tijolaço. Muito bem, então a expectativa aqui é da Bruna Tijolinho. Depois nós vamos ver. É nós da Fita TV. Valeu, garota. Fita TV.